olá brasil olá boa noite boa noite boa noite Oi gente ai salva-se quem puder tá aqui temos Flavete aqui olha só que capítulo acabei de mandar isso para Daniel que capítulo Dudu Farias que saudade meu amor que delícia Oi gente que capítulo foi esse também ainda estou assim porque a coisa ruim dessa quarentena ficar sem novela vai ser também né vai ser difícil poxa vai ser difícil para gente também porque era um trabalho que dava muito prazer imagine uma uma novela onde tudo transcorre as mil maravilhas é a nossa novela vai ser de novo gente em breve estaremos voltando vamos aproveitar para gente falar aqui de coisas positivas coisas boas voltaremos vamos arrancar do nosso autor tudo que ele sabe ingredi a ai Dudu um beijo meu amor saudade de você Ingrid amada Sabrina filhota Oi ai que lindo gente foi bem dolorido é eu também eu também amei a make final aquele meu Deus gente que que acontecerá com a minha filha pelo amor de Deus em pelo amor de Deus e parou 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 mas a gente vai voltar a Sofia que bom foi muito emocionante mesmo gravar toda a sequência Daniel vai entrar daqui a pouquinho ele tá acabando o telefonema vai entrar daqui a pouquinho mas para mim foi muito muito difícil gravar porque foi a primeira vez que eu verbalizei né que eu externei botei para fora de fato o que aconteceu é eu já sabia que para mim Luna estava morta eu já tinha essa certeza mas eu não podia falar para vocês Daniel já está aqui acho que eu consegui chamar ele tcharam 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 Fred, equipe, André, todo mundo enlouquecido pra conseguir fazer isso, mas valeu muito a pena, porque ficou tipo sensacional, Daniel. Daniel! Eu que faço, fiquei louca. Ficou bom, né? Eu gostei. Olha o trabalho de estar tudo isso. Eu não tenho ideia. Foi uma semana sem dormir. Eu me imagino. Organizar tudo. Esses últimos três capítulos foi uma loucura. Eu vi que cortou muita coisinha. Eu falei, eles devem estar montando aí o quebra-cabeças pra ir puxando pra gente conseguir acabar com o gancho. A gente não tinha tudo, todas as cenas gravadas pra chegar até o sábado. A gente teve que puxar algumas cenas de outros capítulos mais pra frente, de algumas trilhas que estavam mais adiantadas. Então, a gente teve que fazer umas mudançazinhas. E é lógico. Mas foi legal. Acho que o importante é que a gente entregou uma coisa legal pro público. É! E com revelação. Porque eu vou aproveitar essa quarentena pras pessoas agora entenderem, Helena, não me odiarem mais. Pois é. Você é uma vítima. Eu sou uma vítima. Obrigada. Imagina uma mãe que ama a sua filha, ama o seu marido. Ela cruza a fronteira, vai pra você pra conseguir uma vida melhor pra família. E aí é enganada achando que o marido e a filha estão mortos, né? Foram assassinados. Ela praticamente viveu com essa culpa 20 anos. É. E acho que agora o público vai entender porque ela tem essa coisa com a Fiona. Porque a Fiona, de uma certa forma ou de outra, lembra aquela filha. Mas ela não quer lembrar aquela filha porque ela sente culpada. Lógico. A dor é enorme. A dor é enorme. Então, ela tem uma coisa assim. Não quero pra ser menina. Essa menina me lembra aquilo e me traz uma sensação de culpa. e como é que é difícil pra Helena, né? Então, é óbvio que ela talvez seja inconsciente. Inconscientemente, ela sente o cheiro da cria ali. Mas ela sabe, impossível. Minha filha tá morta. Foi assassinada quando ela tinha 4 anos. Então, a presença da Luna mexe muito. Da Fiona, no caso, mexe muito com ela. É, pois é. Se a gente parou assim, a gente tá imaginando e já estamos aqui conjecturando a volta. Ai, tomara que seja logo, né? Ai, tomara que seja logo, Daniel. Tava falando, tô morrendo de saudade já da nossa novela. Ô, novela boa de se fazer, gente. Mas olha, pessoal, fique em casa, viu? Fique em casa. É importante ficar em casa. A gente tem que ficar em casa e ficar quietinho. mas tomara que passe logo essa temporada. Pra sair o necessário, né? Não é nem uma questão da letalidade do vírus, né? É mais uma questão de saturar os hospitais. Aí você não vai... Exatamente. Pra gente conseguir proteger aquele que não pode ficar em casa, né? Que não tem como ficar em casa e uma hora vai precisar de um hospital. A ideia é essa. A gente já sabe que é tão desnivelado, né? E Daniel... E aquele fim. Ficou bom, né? Eu gostei. E olha, eu falei ontem com o Ju, né? Que a gente teve uma live, né? É. Aí eu perguntei, Ju, você teve uma cena que você gravou? A cena secreta e tal? Aí ela falou, gravei. Eu falei, porque eu também. Eu tentando saber dela, ela não me falou, nem eu. E a gente conseguiu manter o segredo. Não vazou nem preços. Pois é! Isso é o que foi melhor. Eu acho também a gente vazou o seu final com o Hugo e vazou o final do Hugo com a Dominique. Eu acho que a imprensa achou, não, acho que são só esses dois que não insistiram em procurar mais o último final. Deve ser só isso aí. É. Maravilhoso. Maravilhoso. Também isso foi gravado na raça, terça-feira à noite. Metade da equipa, a gente não tinha, metade da equipe já não tinha ido gravar. A Juliana, a Guilhermina, nossa, é, claro que elas se arriscaram, né, porque, mas tudo bem, a gente gravou na externa, que é melhor do que gravar no estúdio. De aberto. De aberto, para a segurança delas, a gente isolou a Ju, a Guilhermina, para que elas corressem o menor risco possível, né, mas, foi coragem. Guilhermina hoje também arrebentou, Ju, você. Arrebentou, arrebentou, muito bom. O Guilhermina é de vilã. Hugo, seu chefão. Hugo, seu chefão, as pessoas estão revoltadas, estão revoltadas. O Léo também de vilão é ótimo, né? Ele é o chefão e ele está envolvido na morte dos meus dois, na suposta morte dos meus dois. É ele. Vamos ver. com certeza. É ele, que já está ali mexendo. Estou com muita raiva de Leopoldo, de Hugo. Aí, ó, a gente já estava aqui elaborando muitas possibilidades, né? Então, assim, é... E tem também todo momento da Alexa de... Que está ali naquele reconhece, não reconhece. do Reis. O Zezinho hoje desmascarou, que está maravilhoso também, que fica naquele limiar se é a loucura dele, se não é. Isso aí vai desenvolver quando a gente voltar, né? Tem. Tem ótimas coisas. Agora as meninas vão contra-atacar, né? Elas vão atrás de investigar a Dominique. Elas vão ser corajosas. Então, elas... Alguma delas vai estar em risco, né? Então, agora as meninas têm que contra-atacar. É, contra... Ai, meu Deus, a linha... Contra-atacar. Exato! Não é? É. Porque se o Hugo é o chefão, Dominique estava atrás de toda a história que não finalizou e das três. Encontra agora a Luna viva. Num dado momento, eu vou descobrir que Fiona é Luna e eu vou defender essa minha Luna? Calma, vamos lá. Vou! Eu já estou sentindo. Eu estou pegando todas as dicas que me mandaram, eu já aprenderei. Coitada da Luna. Porque com certeza vai entrar... E Mário, que ainda vai chegar? Pois é. Essas cenas do Mário, do Hugo, só iam entrar originalmente na semana que vem, acho que na quinta-feira. a gente adiantou essas cenas para que também tivesse esse gancho. Eles estão voltando para o Brasil. No capítulo de hoje, eles não... Eles não... Eles não estariam viajando para o Brasil. Tanto que o capítulo de hoje é a mesma noite do capítulo de ontem. Ninguém reparou que eles estavam com figurinos diferentes. Mas é porque a gente puxou para que hoje também tivesse esse gancho. Eles estão voltando para o Brasil e vão morar com a avó da Gabi, que por acaso mora perto das meninas. E o Juan vai atrás de achar... A única pista que o Juan tem é que a Luna encontrou a mãe. A Luna falou isso para ele em uma conferência no começo da novela. Então, assim, ele já sabe que a Helena tem o em póro delícia. Então, assim... É, ele quem achou no início. Então, a única pista que o Juan tem é que, bem, se ela encontrou a mãe, obviamente, a Luna deve ter ido onde ela sabe que a mãe trabalha em póro delícia. Sim! Então, aí, o Juan vai começar a se envolver, vai começar a se misturar ali, né? Então, aí vai embolar até o Luna e o Juan. O Mário voltando, o Mário ele vai sentindo na obrigação de procurar as mães das outras três. Pois é, porque uma hora o Mário vai bater com o Luna. Uma hora vai. Uma hora vai. Gente! E uma hora eu vou bater com o Mário. Ele... É. Já tem essa cena, mas tem uma cena da parte dele. Entendeu? Eu não recebi, não. Já tem essa cena? Já. Você recebeu? Eu encontrando o Mário? Não, você não. Ele vai... Ele me vê. É. Olha, eu acho que eu não liberava esse lado. O spoiler já, né? Não, olha o spoiler aí, gente! Que coisa! Que coisa! Agora, Dani... Fala, fala. Não, fala, fala, fala. Para você, deve ser difícil com as meninas, porque está dando muito certo os dois casais que elas têm em todas as situações, né? Exato! Eu tenho muita torcida, por exemplo, para a Kira e Alan, para a Kira e Rafael. Nossa, eu não sei nem como eu vou escolher no final. Pois é! Eles são maravilhosos! Muito difícil! A Kira contar com o Rafael é impressionante. A Kira contar com o Alan é impressionante. Esse triângulo, a mesma coisa. as cenas da Luna quando eu encontro o Juan são lindas também. É! Eu não sei como é que vai ser. E ele também é um cara maravilhoso, cuidou do pai, ficou, também tem o outro lado. É difícil ali, a galera está botando aí, Alesinho, Luna com o Theo. É, eu vou só escrever, porque essa é a Coração, era só um triângulo amoroso, né? Era a Tancinha, tinha que escolher entre o Beto, que era o João, e o Malvino, que era o Apolo. E eu adorava os dois casais, eu amava os dois casais. A decisão foi em cima da hora e assim, foi muito difícil para mim. Também adorava, também, a Kira o Pires com o Malvino. Então, foi bem difícil. Então, essa novela são três, essa no anterior era um triângulo, essa novela são três. É. E os três estão dando muito certo. Até o Bandido. O Reis agora, mas é aquela trajetória dele da redenção, né? Então... Quem, quem? O Renzo, né? Ah, vai ser... É, o Beno Mal, ele... ele não matou, mas ele foi cúmplice, né? É. Deixou, então ele tem que... Vai ser complicado ali a parte dele, né? A Filipe precisa de um galo, escreveram, viu? Mas ela vai ter... Ela vai ter um galo, ela vai ter um galo, porque a Alexia... Não sei que título, a Alexia pede se... A Alexia faz a ponta alguma coisa, não sei. E aí ela... A Filipe faz uma chantagem com ela e ela fala, tá bom, vamos gerar um galo para você. Entendeu? Só que aí a Filipe, eu converso com ela que é um galo de luta. Aí a Alexia fala, não, não vou deixar você apanhar de um galo. Galinha tem que ter dignidade. Você pode fazer um galo normal para você. Maravilhoso. Todos os casais, muito bom. Aquela sequência, eu tenho às vezes a sensação que você vai além do ponto que a gente espera que uma novela vá parar. Foi o caso da Kira quando teve a tentativa do segundo encontro lá com o Rafael e a Renatinha pega e descobre ela. Você vai até lá e a gente fala, caramba, e aí, e agora? Vai para onde? E você consegue... Sofreu um pouquinho, Rafael. E vai sofrer um pouquinho, Rafael. Ai, gente, tadinho do Rafael. Tadinho do Rafael. Tenho pena do Rafael. Rafael sofre. E é difícil o personagem dele, ele faz tão bem. O elenco todo está ótimo. a gente quer falar de matróis com vocês. Vocês são maravilhosos. Vocês... E um outro casal que também... Nossa. Um outro casal que também eu tenho visto falando muito é Micaela e Bruno, porque o Bruno é muito fofinho. Ah, Murilo. Murilo está aí. Murilo está aí. Mentira, Murilo! A gente estava assim falando. Ah, o Igor. O Mosquito também. O Mosquito também. Gente, eu adoro aquelas crianças. Eu adoro. É, mas elas são demais. Adoro a Alice. Gente... Elas são demais. É, eles são demais. Eu adoro eles. Eu converso com eles. A gente tem um grupinho no Instagram. As pestinhas, não sei o quê. A gente fica brincando. Às vezes eu converso com as mães, né? Sim, com certeza. Com certeza. São os filhos, né? Eles têm seis anos. O Conrado está aí. Conrado, o nosso Isaac. Que ia começar agora uma fase de vilania, né? E só que só agora não é quando a gente voltar. Vai ser quando voltar, gente. Não vai demorar. Não vai demorar. Então também a gente vai ter aí ainda a Micaela e o Bruno, que é um outro casal fofo. Está começando. Mas... Caiu do final da novela, caiu nessas semanas, né? Que era a semana da novela, da trilha deles, né? De apresentação. Então... E aí... Está começando, né? Agora só... No capítulo de quarta, eu acho, terça, acho que eles tinham o primeiro beijo. Só que não dá para puxar. É, vai ficar. Mas já deu liga ali, porque já tem maior torcida. Já tem. Já tem. Daniel, tem muita coisa. Tudo que você planejou... Ah, grande, sua querida. Beija, minha fã querida. Beija, as curações. Ah, é? É. Que bonitinha. Tudo que você planejou e programou ainda vai continuar rolando. Eu vou ter que fazer umas alterações, né? Porque eu puxei algumas coisas, né? Adiantei algumas coisas, né? Então, eu vou ter que fazer uma... Porque agora a gente vai ter que restrear de novo, né? Pois é. Não sei quanto depois. Dois, três, quatro meses. Então, a gente tem que fazer uma primeira semana. Eu não sei como é que vai ser isso, né? Se vai ter uma retrospectiva da novela. Porque dois, três meses as pessoas meio que se desconectam. Não vão lembrar de tudo, né? Ainda mais que vai entrar outra, né? Está entrando totalmente demais. Então, já vamos embarcar numa outra história, né? Então, tem que ser muito bem planejado essa primeira semana de volta, né? E aí, para que ela se junte com o que já estava escrito, né? Então, mas vai ser legal. Vai ser legal. Vai ser interessante. Vai ser um desafio, né? Vai ser um desafio. Novo para todo mundo. Porque o pessoal não sabe... A Juju está aí. Juju, amor! Amor, eu tenho que cumprir sua cena! Estou ouvindo que a Juliana tenha te contado. Não contou. Estou ouvindo. Mas eu também não ameaço, não, Daniel. Entendeu? Não ameaço. Eu deixo ali porque... Tudo bem. Eu queria ser surpreendida também. Mas eu não sabia. Ai, Ju. A gente já cantou parabéns para a Ju hoje. Oi, aniversário da Juliana hoje. É. O meu é sábado que vem. Eu sei. Muito bom. Faremos festa naquele aplicativo Zoom, né? No Zoom a gente faz. Hoje eu tive muitas atividades sociais. Eu tive o aniversário da Ju às seis da tarde. Pelo Zoom. Depois tive um encontro com meus amigos de Portugal às seis e meia. No Zoom também? No Zoom também. Depois eu tive uma videoconferência com o meu pai. E agora com você. Nossa, a minha vida vai muito agitada hoje. Gente, você que é férias. Muito agitada a minha vida hoje, socialmente. Nossa, tô cansado. Pessoa que é férias. É. Ó, todo mundo impactado com o final falando. Daniel, parabéns. Você foi aclamado aí hoje mesmo no Twitter que eu vi. Ai, que bom. Eu acompanhei e a novela tá incrível. O que a gente pode dizer aí pro pessoal? Uma coisa muito secret pra gente deixar. Secret. A gente vai ter agora uma ligação maior de Dominique e Hugo, né? Então, a gente vai começar a contar aos poucos o passado da Helena, né? Que a gente só jogou a primeira cápsula. São vários flashbacks. Não sei se você viu o flashback de quando você volta pra Cancun. Porque, lógico, se for pra Miami, você acha que a sua filha... Não, mas você quer chocar. Eu tenho o flashback de você voltando pra Cancun pra saber se eles estão vivos ou não. E aí o olhopoldo... E a gente continua. Eu só recebi o flashback eu na cadeia, que a gente não chegou a gravar. É. Isso era capítulo 60... Ah, não lembro. 70. Não lembro mais. Eu vou ter que mexer um pouquinho em tudo isso. Vai demorar um pouquinho. Mas valeu a pena. Burilha adora flashback. Daniel Evangelho, Tarantino, querido Daniel. O Daniel a gente trabalhou juntos quando eu supervisionei a malhação... Tem Raquel, que é minha mãe! Raquel! Mamãe tá aí? Minha mãe tá, gente. Minha mãe tá muito online. Tá malhando comigo online. Impressionante. Tá demais, hein, Raquel? Você tá feliz, né, Flá? Eu tô feliz. Nada de alergia essa vez, né? Gente, que memória que você tem. Que medo! Fiquei preocupado, velho. Fiquei preocupado, velho. Não, eu tô muito feliz. Tô muito feliz nessa novela, nesse trabalho. Tô mesmo. Passando por um... Por um momento... A escura do elenco foi muito boa. É. Meio que já tinham trabalhado juntos. Isso ajuda na química, né? Todo núcleo tinha uma parceria, né? É. Amigo meu, querido, eu mando um beijo pra ele, Rodrigo. Tá bom, Rodrigo? Pronto. Manda beijo, Rodrigo. Também mando. E aí, querido, vai. Continua. Fala, Flávio. Não, mas eu tô feliz, tô calma mesmo nessa quarentena. Eu sei que tem muita gente aí ansiosa, muita gente sob estresse, mas eu tô calma que graças a Deus a gente vive muito bem, né, Daniel? Então, assim, tô com as filhotas, com o marido, colocando as coisas em dia. O Flávio tá com você, né? Tá. Eles pararam também lá e ele veio na segunda de São Paulo. Ah, que bom. Esse programa dele eu já assisti o episódio, só adorei. Eu já assisti esse programa lá no... Isso é muito bom. Muito bom. Muito bom. A gente assistiu... Não tem pergunta dos internautas? Nada? Ninguém quer fazer com nenhuma pergunta? Ah, peraí. Eu vou pegar. Tem várias. Peraí. Eu não consigo ver muito. Eu consigo ver uma linha cada vez. Peraí, ó. É massa aqui. Ó, botei. Daniel do Céu. Daniel do Céu. Qual é a... Como é... Isso me segue, gente. Como é a sensação de quase matar um fandom inteiro? Qual o fandom? Da Luna? Eu acho que é meu, porque é do Nid Flávia Lê ali. Tô achando que é o meu. É, é o seu da Luna, né? Ai, meu Deus. Tem mais perguntas? Tem, tem. Quanto tempo a novela vai parar? Não sabemos. Não, a Luna não vai morrer, mas ela vai passar por um perigo danado, né? Graças a Deus. Minha filha não morre, então. Vai ter cena de briga entre Mario e Hugo? Ah, deve ter, né? Com certeza. Deve ser que se encontrar e tudo, né? Ah, vai ter, gente. Imagina. Alguém estragou a vida dessa família, né? É, vai ter. O Hugo, tô achando que o Hugo não é Fluxy Shady, não. É. Deixa eu pegar mais, peraí. Ai, meu Deus. Olha a pergunta! Elas podem terminar com os dois? Ela adoraria, viu? E haja coração. Maravilhoso. Queria tanto que a Tancinha ficasse com os dois. Queria tanto, mas aí é complicado, né? É, eu acho que todas é difícil, mas quem sabe uma ou outra ficar com os dois? É, vamos ver, né? O mundo tá tão moderno, Daniel. A mulherada tá pra frentex. É verdade que a Helena vai tomar um tiro de Dominique? Olha, o Boida, de repente, pode levar um tiro de Dominique, né? Não sei. Vai ser no Capítulo 100 mesmo que a Helena descobre que Fiona é Luna? Não sei. Pode ser que seja antes, né? Então, é porque a gente... Essa novela, ela é muito... Como posso dizer? Ela é muito interligada, né? Então, por exemplo, se você mexe uma peça aqui, mexe todas as outras histórias, né? Então, tem que saber a hora certa de desmontar o programa de proteção. Porque senão... Elas já ficam meio limitadas, as três. Elas não podem circular, não podem fazer isso, não podem fazer aquilo. O Zezinho não sabe disso, o outro não sabe daquilo. Então, ela é... Tem que saber a hora de começar a desmontar. Porque senão você desmonta muito antes, aí cai tudo e não cai legal. Então, tem sido um trabalho difícil, saber a hora exata de começar a desmontar o programa de proteção. Então, eu acho que eu vou fazer uma de cada vez. Uma de cada vez. Para que... Tá, descobriram a luna, tá bom? Depois descobriram a fulana e tal. E aí a gente vai vendo... E vai desenrolando a história de cada uma, né? Eu também não quero fazer... Pronto, o programa de proteção acabou na última segunda-feira. Aí tem uma semana só do pós-vida. Eu quero aproveitar o pós-vida delas, sei lá, pelo menos um mês. Lógico. Porque é tanta coisa, tanta coisa que elas têm que acertar depois que todo mundo descobriu que elas estão vivas, né? Então, eu não quero deixar sinal disso, não. Eu quero aproveitar bem... É explicação para a novela inteira. Porque a novela inteira está interligada em torno disso, né? E tem coisa que é para a DR, né? É. Com os casais, com as famílias. A Alexia querendo retomar a novela e tudo mais. Então, tudo isso você tem que... Você vai ter que... Vai tomar tempo. Tem muita história ainda para muita novela. Pergunta para a mamãe. Minha mãe dizendo que eu arrasei. Mãe, te amo, mãe. Tem muita gente perguntando o Hugo vai dar tiro na Luna. Não sei. Estou adorando essa parte policial dos fãs aí. É, pois é. A galera está querendo tiro para tudo quanto é lado, gente. A Sofia Valverde aí. Linda. Ai, perdi. Ah, é. É. Olha aí. Está se vendo, gente. O Luiz Alfonso, meu querido. E perguntas. Temos mais perguntas? Espera aí. Temos muitas. Me distraí. Espera aí. Espera aí. Você recebe as perguntas? Como é que é isso? É verdade? Ela vai ficar grávida? Olha, o sonho dela sempre foi ser mãe, né? Acredito que em algum momento ela vai querer ficar grávida. Descobri de quem? Mas primeiro eu descobri de quem, né? Pois é. Pois é. Se vai ser uma gravidez espiritual ou se vai ser uma gravidez física, né? É. Espera aí. Tem mais. Tem mais perguntas. Que engraçado. O quê? Como é que você recebe as perguntas? Porque como eu que estou fazendo a live, as perguntas aparecem para mim. Eu li muito no Twitter. Não tem imaginação. Aquilo ali é real. A Dominique encontrou a Luna ali. Aquilo ali é real. Aquilo ali é real. Foi real, gente. Aconteceu. Quando eu vi a Dominique no meu restaurante, falei, vai dar ruim. A Dominique ali vai dar ruim. É verdade. Foi. Falei na hora. Falei para a Olivia. E o vô da Alexia. O Otávio Augusto é maravilhoso, né? Ah, o Otávio é maravilhoso, né? Vai ter mais de 300 episódios. Deus me livre, né? Ninguém vai aguentar 300 episódios, né? Nem eu morro antes. Sensacional, não é? Nem vocês também. Vocês morrem. Nem aguenta. Olha, eu ia achar bom, na verdade. A previsão é 155 capítulos. A gente não sabe como é que vai ser a volta, né? Quantos? 155 capítulos era a previsão. Ou seja, faltam 100. A gente parou... 55? 54. É. A gente tem material, acho que mais para dois capítulos. Mas são cenas de diversos capítulos, né? Juntando tudo, daria mais um capítulo e meio de coisas que foram gravadas, né? Mas... Entendi. Não devo mostrar tudo, né? Ó, Renatinha vai fazer muitas maldades? Provavelmente. Vai. Mas aí ela vai começar... Tem aquele... O catatal que está em cima dela, né? Gente, maravilha! Maravilha! Ainda não se deram conta do segredo do catatal. Catatal tem um segredo? O catatal é um homem trans, né? E ele está apaixonado pela Renatinha, entendeu? Ela sabe disso, né? Então vai ficar legal aquela parte ali. Gente, maravilhoso ele. A cena com os dois... Gente, não parei para pensar, gente! O Bernardo está ótimo. Muito bom! Maravilhoso, né? Ele ainda fica com quem? Bem, acho difícil ela ficar com o Hugo, né? Mas ela vai entrar num triângulo amoroso logo, logo. Eu não tive cena de beijo com o Hugo. Você não beijou ninguém até agora, né? Não, mas o Hugo, que é meu marido... É. Eles ali, eles têm uma relação estranha ali. Porque eu não tive uma cena de beijo. Teve uma cena de um selinho que ele deu em mim, só. É importante frisar que a Helena, quando ele conheceu a Helena, a Helena estava muito... Era uma menina jovem, estava muito vulnerável, né? A Helena tinha deixado o marido e a filha para trás. Aí depois ela descobre que os filhos... Que a Luna e o Mário foram assassinados, né? E aí ela ficou muito vulnerável. Nesse momento, o Hugo dominou a Helena. Só que a Helena de hoje é uma outra Helena. Sim. Uma Helena mais forte, que sabe se defender melhor. Ela foi crescendo, né? E é isso que incomoda um pouco o Hugo, porque agora ele não consegue controlar tanto a Helena, né? Como ele controlava antes. Porque no começo ela dependia daquele homem, né? É. Perdeu tudo. É. Helena descobre... Eu perdi a pergunta. E um montão de pontinhos. Manuela Duarte, querida, fofa. As saídinhas de Helena. As pessoas estão perguntando. E eu vou te falar uma coisa. Eu já mudei. Não é aquilo que eu te contei. Gente, ele já tinha me contado, apesar de eu dizer não. Mas não fala que eu te contei. Eu mudei já. Eu nunca falo. Nunca falo. Então você já mudou? Já mudei. Não vai ser aquilo. Daniel do céu, hein? E vai dar certo isso? Vai, vai ficar bem legal. Vai ficar bem legal. Eu acho que vai ser bem diferente. Porque acho que o outro é muito óbvio. Mas com o que eu já fiz, vai dar certo? Dá, dá, dá. Fica tranquila. Fica tranquila. A Helena está aprontando das delas. Tá. Está cheia de saídas. Cheia de saídas. É. Vou ver mais perguntas. Não podemos falar ainda, né? Peraí. Ih, gente. Muita de Helena. Ai, Flávia. Olha. Com a sua disposição de fazer exercício todos os dias. Eu estou engordando aqui. Estão dizendo que a Kira vai engravidar de ala. Não é verdade? De onde vocês tiraram isso, gente? Não. Não sei ainda. Olha, que babado, hein, gente? Pode ser. Ela fica grávida de um e fica com o outro. Não sei, né? Vamos pensar. Que difícil também, hein? É. É complicado. Olha só. Estão perguntando. Helena tem amante. Helena apanha. Do Hugo. Tem cena, né? Apanhando? Calma. Peraí. Vou até te... Tem cena da Helena apanhando? Agora a Helena vai ser a mocinha. A vítima. Alguém perguntou alguma coisa ali que eu perdi. Era do Tarantino da Bia, né? Eu vou achar de novo. Peraí. Aqui passou a... Não, já tem. É o Tarantino da Bia. Ah. É. Agora vai vir a competição. Aí a Bia vai ter que... Vai acontecer muita coisa naquele núcleo. Os dois são muito bonitinhos. Bonitinhos. Muito, muito. Era do Tarantino, né? Muito fofo. Todo aquele núcleo, né? Todo aquele núcleo. Helena tem que investigar. O fandom vai matar o Hugo. Alguém da novela morre. Ai, vai ter uma morte. Ah! Vai? Tomara que seja de alguém do mal. Então, não sei. É tão triste, né? Quando você mata o personagem, né? Ai, Daniel. Tem que dizer adeus ao ator e tudo mais. A atriz. É sempre chatinho, né? Mas faz parte da novela, né? Já estava previsto isso. Mas não tem na sinopse. A sinopse que você recebeu era bem resumida. Olha que babado! Tem uma... É ver que... Tipo, Silvio recebe uma sinopse e a gente recebe outra. A sua sinopse era só do seu personagem. Não. Eu recebi uma sinopse que tinha da história. A síntese da história. Mas você ficou com a parte resumida dos outros personagens. Ah! Então, a pessoa já sabe que vai morrer. Você foi uma das poucas que recebeu essa sinopse. Geralmente, a gente não entregava. A gente não entregou. Você foi uma das poucas. A pessoa, então, sabe que vai morrer. Ela não queria fazer novela. Ela queria saber e não sei o quê. Eu não me conformava, Daniel. Foi difícil convencer essa mulher. Eu queria saber o que essa mulher tinha feito. A Helena começa a novela na... Ela não estava tão envolvida no começo, né? Ela foi crescendo durante a novela. O personagem da Helena. É. Maravilhoso. Maravilhoso para mim. Espera aí. Você me diz aí. Chega porque tem mais 20 mil perguntas. Eu estou tranquilo. Minha vida está tão agitada. Tem tanta coisa para fazer hoje. Vai ser na volta, né, gente? Ah, vai ser. Vai ser uma cena bem legal. As cenas têm sido lindas, né? Vai ser bem legal. É difícil, porque quando eu começo a escrever cena com a Kira, com o Rafael, aí eu falo, ah, eles têm que ficar juntos. Aí quando eu escrevo cena aí, Kira e o Alan, ah, eles têm que ficar juntos. É difícil, né? Também acho que quando você escreve, você tem que entrar naquele clima. Você tem que jogar todas as fichas ali. E depois você vê o que você faz. Lógico que vai ter metade do público e vai ficar com raiva de uma coisa ou de outra, né? Como é normal, né? Porque os dois ali estão bem divididos. Estão bem divididos. É, eu sinto que estão... O da Juliana, da Kira e da Luna são os mais divididos. O da Alexia tem aquela questão do Renzo, né? Pô, o cara bandido ainda assim tem torcida. É, ele não é bandido, né? É bandido, Daniel. É, ele foi cúmplice. Então ele vai ter que calar bastante. Mas assim, o público gosta às vezes do bandido... É. O cara se redimir, né? É. A gente, o coração, o João se redimiu. Porque... E as pessoas amaram ele, né? O próprio Félix... Porque o Zezinho... O Zezinho é muito fofo. O João tá arrebentando, né? O que que foi? O João tá arrebentando, né? Nossa, e é muito fofo. E ele aí é linda, é assim, quando aparece. É uma gostosura de assistir os dois. O celular pra carregar, então tá um pouquinho estranho. Pronto, pronto. Delorou, assim. Pronto. Deu certo aí? Deu, 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 deu. Vamos ver mais perguntas. Vamos, peraí. Agora, a Hermelinda é uma coisa também, gente. A Grace. Incrível. A Alvarona. E ela tem um amante? A Helena. Quem sabe, né? Quem será esse ator? Ou essa atriz? E ele já mudou, né, gente? Gente. Ele já mudou? É bom. É bom fazer aí um pouquinho do óbvio. Daniel, revela pra nós quem é o homem que estava escondido vendo Dominique e Luna. O homem que estava escondido vendo... E o homem que estava escondido? Eu perdi isso? Não tem, não. Não tem, não. Chegou o homem na cena? Não. A pessoa tá chutando, então? Porque vai ter que chegar alguém pra salvar a Luna, gente. A pessoa espertinha, eu falei... Eu não vi ninguém. Tinha alguém ali? Tinha, não. Apesar de que algum personagem terá Covid-19? Não sei. Terá? Não sei. É tão doloroso. Acho que a novela tem que ser mais... Acho que tem que ser um... A gente vai voltar num país já tão castigado, né? Acho que tem que ser uma diversão. É uma hora de desligar, né? É, desligar, eu acho. É, também. A nossa novela era perfeita pra esse momento que a gente tá vivendo. Exato, é. E a gente vai voltar com a vida bem difícil, né? Muita gente tá vendo... Tomara que não. Vamos melhorar. Vamos torcer pra que nada ruim aconteça, né? É, tomara que não. Mas vai tá bem difícil. Eu não sei se vocês notaram, mas nas cenas da Labrador, que foram gravadas na última terça, no último vídeo de gravação, a gente botou elas com álcool gel, limpando as mãos. Acho que a pessoa... Não sei se todo mundo notou isso. Ah, eu acho que as pessoas viram, mas é até uma prática, né? Que devia ser nossa. Hermelinda faz reflexologia. Ela não é fisioterapeuta, não. Reflexologia. Desenho e Hermelinda são agentes secretos? Não sei. Eles trabalham pra Polícia Federal. Eles recebem famílias, né? Será? Mata a Renatinha. Espera aí. Eu vou pegar mais perguntas. O Ivo vai morrer e como as meninas vão sair... Mas quem diz que o Ivo vai morrer? Olha, a galera tá jogando pra minha escola. Hermelinda e Edgar, mas vai ter um triângulo amoroso ali. Vai virar um quarteto daqui a pouco. Mentira! É, Hermelinda e Edgar. Vai virar um quarteto daqui a pouco. Vai ser uma safadeza ali. A gente mostrou a música, o melhor da safadeza ontem, né? É, e ela cantando maravilhoso. A Kira vai encontrar a Bia na casa de Alan. O encontro das duas vai ser bem emocionante. Espera aí, o que é o perdinho? O quê? O encontro da Bia com a Kira. Vai ser um momento bem, bem, bem emocionante. Nossa! Mas não vai ser na casa do Hugo. Do Alan. Do Alan. A protetora do Renzo vai morrer. Mário vai namorar com a mãe da Kira. Quem sabe, né? Quem sabe a cabrinha caixa vai voltar com mais força na segunda parte. Ah, Mário se engraçando pra ela? Não sei não, hein? Se eu depois perdoo o Mário, hein? A personagem vai crescer lá pelo capítulo 50, 60. Na volta. Na volta. Abre o olho, hein, Mário? Abre o olho pra eu perdoar também depois. Não tá carregando aqui, peraí. Deixa eu botar aqui. Não carregou? Peraí, caiu tudo aqui. Calma pra gente botar... Vou pegar mais pergunta. Pergunta bombástica. Peraí que já botou aí pra ele. Nossa, eu tinha passado 20 mil. Ah, essa é muito boa. Lúcia é mãe da Dominique? Não sei. Mas tem um mistério ali importante. Tem um mistério ali também, grande. E olha só, a Dominique com o Renzo... Cadê eu? Não sei se eu também sumiu. Eu virei o telefone. A Dominique com o Renzo também, eles têm uma relação ali que eu não sei não. Vamos saber, né? Com a gente estranha também. Vou olhar aqui o cabo. Carregou aí? É agora que vai começar essa relação dos dois, né? Agora. E a Lúcia tem mistério também? Tem. Deu certo? A Matriz com a Cristina Pereira... Tá indo. Ele tá querendo cair. Eu não sei fazer suas coisas. Cai não, gente. Sossega. Pronto. Vou pegar mais aqui. Ah, já tem um par de spoiler já. Quem mais? E a cirurgia do Thelma. Vem logo a cirurgia. Olha que legal, ó. Thelma vai lançar algum documentário sobre a história das meninas. Pode ser no finalzinho. Legal, né? Isso aí é legal, né? Legal. É. Ele vai ter que descobrir muita coisa ainda. Que a Luna é Fiona e que a Fiona é a menina que ele salvou lá no... É. No furacão. Dominique é mãe do Reyns. Vocês estão querendo um montão de coisa ali. Dominique é mãe do Reyns. A Lúcia é mãe da Dominique, né? Helena vai engravidar de novo. Por que não? Né? Gente, Helena tem idade pra isso? Claro que tem. Helena, em gravidade, não tinha parado pra pensar nisso. Eu psicológico. Gente. A Renatinha. As pessoas estão com birra da Renatinha nessa pausa. Então. E da Úrsula? Fala da Úrsula. Então, a Úrsula volta, mas ela volta fiada, né? É. Ela volta lá pro empório, não é? É. Mas a gente tem que entender também a personagem da Úrsula e da Renatinha, né? Porque a Úrsula, ela tá certa na suspeita dela. Né? A Fiona realmente tava escondendo alguma coisa. Né? Ela realmente entrou naquele evento com motivo. Sim. Então, a Úrsula tem razão. No fundo, no fundo, ela tinha razão de se suspeitar da Fiona. Não. A suspeita, sim. O meio, como ela faz, é que é todo errado, né? É. E a mesma coisa a Renatinha. A Renatinha acha que a Kira resolveu tirar o sabático e se fingir de morta. Né? E fazendo sofrer o Rafael e a família. Então, pra Renatinha, a Kira é uma filha da mãe, né? É. É porque a Kira não pode contar do programa de proteção. Então, a Renatinha acha que tá fazendo justiça. Né? Então, a gente, né? Tem que ver esses dois lados, né? Elas estão reagindo a alguma coisa que elas não conhecem direito, né? Uhum. Botaram aqui. Dá uma chance pro Juan reconquistar a Luna. Eu acho que ele tá indo pra São Paulo e por isso, né? É. Logo, logo. Logo, logo seria se a novela continuasse no ar, né? Agora, mas Deus sabe quando é que vai ser, né? Quando a gente voltar. Escreveram aqui se Helena vai ter ciúmes da Hermelinda quando descobrir da Luna. Eu acho que não. Eu acho que não, né? Eu acho que a Helena... Acho que... Eu acho que ela vai até ficar agradecida, né? de alguém ter cuidado da filha, né? É, eu também acho. Eu acho que a Helena... A Helena é grande vítima dessa novela, né? Porque ela ficou sem ninguém. O Mário e a Luna ficaram juntos. É. Entendeu? Mas a Helena não. A Helena foi a que mais sofreu. É. Muito bem que ela criou os outros dois como filhos e se sentia parada, mas... Uma mulher que... A vida foi destruída, né? Por um, né? Ela perdeu muita coisa nessa vida. E acho que por isso ela se tornou essa pessoa mais distante, mais fria, mais seca, porque ela penou muito. A Bel com o Zezinho também vai ter um ciclo deles logo, 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 né? E a Bel também vai começar a rodar outros núcleos. Ah, é? A Guarda e Dandara na segunda parte, né? A Guarda. Muito boa também. Ela naquele touro. Hugo só amassou a foto. Hã? Hugo só amassou a foto. Hugo. Pois é. Eu fiquei muito nervosa na hora que ele amassou também. Aí vem o pessoal da arte. Tem mais quatro aqui, Flavinha. Ah, ele vai dar um jeito de desamassar aquilo, senão a Helena vai... Vai sentir falta da foto, né? Pois é, não é? Minha foto da vida inteira... Eu já não queria dar pra ele. Eu resisti, porque eu falei... Gente, eu subiria com essa foto. Não, mas você tem que entregar pra ele, Flavio. Eu falei... Mas eu não quero entregar. Eu já resisti. Aí eu dei. Aí quando foi o gravando que eu subi, que eu vi, ele amassando, quando deu o corte, eu falei... Como assim? Ele amassou a foto da minha vida? Ele é ruim. Ele é ruim. Ah, perguntaram aqui por que ele maltrata tanto a filha, a Micaela. ele é um machistazinho, né? É. Ele é machista. Ele é tudo errado. Ele é tudo errado. Ele é tudo errado. É. E aí ele... Tem essa implicância com a filha que a gente vai mostrar mais adiante, né? A única mulher que ele respeita, entre aspas, é a Helena. Porque ele é louco por ela. Mas ele tem uns comentários assim... Ele é bem machista. É. Essa semana... A gente até cortou alguns que eram muito pesados pro horário, né? Essa semana mesmo, ele falou... O Theo falando que tava preocupado com a Úrsula se tava bem ou não. Ele falou... Meu filho, aprenda uma coisa. Mulher nunca tá bem. Gente, você quer matar. Você quer voar e matar. É horrível, né? É. Horrível, horrível. Ó, vou pegar as últimas aqui pra gente. Ai, do Theo, meu filho! Tadinho do Felipe, hein? Coitado. Novelha inteira de muleta e vai durar um pouquinho ainda o problema dele, viu? Entendeu? Qual a vingança da Verônica? Ah, é só na segunda temporada. Segunda temporada, depois da pausa, né? Mas já apareceu. Ah, não! Pitão te elogiando aí. Eu li, eu li, mas ainda não apareceu, né? Da Verônica. Da Verônica. É. A gente achou melhor aguardar pra volta. É. Essa é uma semana mais leve. devido ao problema do que a gente tá vivendo hoje, a gente não quis botar cenas mais pesadas. A gente quis apostar essa semana em coisas mais leves. E a história da Verônica e tudo mais é o drama, é uma coisa muito pesada. É. Então eu falei, não, eu vou tirar essas cenas daqui. E iam ao ar na terça-feira. A gente tirou e vamos colocá-la depois que voltar. Eu quis tentar deixar bem leve essa semana a novela. Entre aspas, né? Ah, louco. Mas é... Tanta desgraça que a gente tá vendo num jornal local. Depois do JN. É. Eu quis fazer essa opção, sabe? Tem um respiro. É, um respiro, é. Foi muito bom, muito bom. Mas a gente já sabe qual o segredo de Verônica. A gente que faz a novela. É. Talvez eu mexa nele. Iiii! Iiii! Iiii na pausa. Iiii! Não, a gente não... A pausa vai ser boa. Hã? A pausa vai ser boa. Olha o Taviano ali. Olha o Taviano! Querida. Deve estar no quarto. É atrás de você, né? Olha a minha mãe. Novela bombou no Ibope. Minha mãe já tá dizendo, viu? Pitombo! Pitombo! A Oli acha você muito fofo. Olha, minha vida. E foi legal. A questão da dislexia tá sendo muito importante. A gente trabalhou junto com a Associação Brasileira e a dislexia pra fazer essas cenas. É um assunto que a gente tem que criar essa conscientização, né? Tem muito adulto que não sabe que é dislexo, né? Então, às vezes, você não foi um bom aluno. Eu, pra fazer isso, eu fiz alguns testes. O ano passado, em dezembro, eu fui no Ministério de Estudos aqui em São Paulo e não terminei tudo porque a novela começou. Fiz dois testes de seis. Parece que eu tenho uma leve dislexia aqui no ouvido esquerdo. Dislexia no ouvido? Pra ouvir? Existe isso? Não sei. É, porque você, por exemplo, eu lembro que quando eu fazia na escola, eu perdi atenção muito fácil. Entendeu? Ao mesmo conversando com alguém na minha frente, eu me desconecto. E aí, pode ser muito porque se um dos ouvidos, de repente, a pessoa falou uma tá e eu entendi tá, aí esse ruído faz com que você desconecte e pegue a concentração. Isso acaba fazendo com que você não, na escola, seja tão bom aluno e tal, né? Então, eu acho importante todo mundo ter essa questão. É, conhecer um pouquinho, né? Tem na escrita. Na semana seguinte, o Bruno ia atrás disso, tal, mas agora só na volta. É, o Pitombo falou aí, tem na escrita e na audição. Pra mim, era um todo numa chavinha do cérebro, não era dividida assim. Agora, eu recebi um monte de mensagens, me marcaram, depois você deve ter recebido também, algumas tinham seu arroba, agradecendo por tocar num assunto, pra tentar esclarecer. muito legal a novela com esse papel. porque, por exemplo, às vezes é uma questão mais de um ouvido ou dos dois, é bem complexo, né? E o diagnóstico pra chegar até a dislexia é algo, são vários estudos, né? Então, e aí, tem tratamento, não tem cura, mas tem tratamento, né? Sim, sim. Meu marido tá participando mesmo, deu parabéns aí pelo papel social da novela, é isso mesmo. Exato. Muito bacana de existir. Quando as gravações voltam, a gente ainda não sabe, gente. Não sabemos. Vamos ver. Você tem o ouvido esquerdo também, Débora? Eu também. Eu tenho uma leve aqui, viu? Eu fiz uns testes auditivos, e aí, por exemplo, quando era esse ouvido, eu entendia todas as sílabas. Quando era esse ouvido, às vezes, eu escutava tá, mas era dá. Era pá, eu entendia dá. Então, realmente, desse ouvido aqui, mas faltou alguns estudos pra ter certeza que o meu ouvido esquerdo funciona como ele quer. Eu só fiz aquele teste da audição porque tem momentos, tem horas que eu tô, Daniel, que eu não ouço nem nada, nem ninguém. Quando eu tô em festa com muita gente, eu tenho uma dificuldade de conseguir acompanhar. Eu fui fazer exame, mas teste só pra audição. Deu que a minha audição era estupenda, então não é só isso que eu tenho que fazer, né? Não. O estudo pra descobrir se você tem algum tipo de dislexia, qual o tipo, né? Da dislexia é um estudo longo. São... Eu, no meu caso, naquele serviço que eu fui, eram seis estudo, eu fiz dois, né? E aí era... Meu pai tá aí, ó. O papai... Mentira! Cadê? É, tá se recuperando de um probleminha dele ali, de... Mas é... Ai, que lindo! Tá quietinho, né? Seu pai, né? Tá quietinho, quarentena, tem que ligar pra ele todo dia pra ele não dar trabalho pra minha madrasta. Tem que ficar quietinho em casa, por favor, hein? Ai, ai... Por favor. Vou pegar aqui as últimas duas pra gente liberar Daniel, que ele tá com a agenda dele. Prasilexia não é um psiquiatra, não. Você tem que procurar... Geralmente é uma fonodióloga que pode fazer esse tipo de diagnóstico pra você, não psiquiatra. Não é um transtorno psiquiátrico, ao contrário, é um transtorno de aprendizagem. Sabina Petragas chegou aí, sua filha. Então, entra na internet quem tiver interesse, né? Mas geralmente é uma fonodióloga, é uma equipe de... É uma equipe. Tem até um neurologista, então, alguém especialista em linguística, né? Eu sei mais ou menos por cima, né? A Kira vai ter que se revelar pra Agnes, por causa que ela é a única que tem o sangue da Bia. Não é bem assim, mas ela vai chegar no momento... Ela vai se reencontrar num momento muito importante. A cena é bem legal. Bem legal. Vai ser bem bom. Bem bom. Eu queria ter colocado mais flashbacks das três com a vida anterior, porque a gente só teve um capítulo pra mostrar as meninas... A vida de cada uma. Exato. Mas o problema é que elas mudaram de cabelo. É. Então, por exemplo, fazer a Alexia, fazer um flashback hoje, é complicado, porque ela tá com aquele aplique. É. Não dá pra fazer. Os flashbacks que a gente colocou da Alexia foram gravados antes dela cortar o cabelo. Aqui até que dá, se a gente quiser fazer um... Mas tem que fazer uma pintura, fazer uma peruca e tal. Era difícil. Ó, vou pegar aqui uma última pergunta. Isso. Peraí. Boa noite, Cândido. Maria. Beijo. A Filipa volta sempre com muita... A Filipa vai ter um final de capítulo que acho que vai congelar Ana Filipa, que ela vai passar um vídeo danado. Maravilhoso. A Petra, fale um pouco sobre ela. É, a gente não falou da Petra. A Petra, ela vai voltar na segunda temporada. Ruim? Mas... é que ela até então ela tem uma índolezinha ruim, né? É. Olha a Sabrina, minha filha. Ah, como o Hugo conheceu, como a Helena conheceu o Hugo, aí vocês vão ver nos próximos, quando a gente voltar, vai ter uns flashbacks contando como é que eles se conheceram e tal, e como é que surgiu essa obsessão dele pela Helena. Porque... Daniel, fizemos várias revelações para a nossa segunda temporada, segunda fase da nossa novela. E eu posso dizer que tive muito orgulho de ver a novela que a gente construiu até aqui hoje, o capítulo de hoje. Foi sensacional. Parabéns. Parabéns. Parabéns para todos nós, né? O Fred, o Marinho, que parceiro, gente. Eu adoro o Fred. É a terceira novela que eu faço com ele, né? Mas nessa a gente está com uma parceria muito legal, melhor que as anteriores. A gente tem uma... Um protege o outro, um dá força para o outro. Eu sou... que eu faço com ele. Eu sou... Um... 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 Eu estou sem som. Agora voltou o som. Voltou? Eu estou escutando. Foi você. Eu? Não, está sem som para o pessoal. Daniela, então me explica aí que a gente está se despedindo. Porque não estão me ouvindo? Não estão te ouvindo? Então é o seguinte, acho que alguma coisa aconteceu. A gente ficou uma hora no live. Acho que é o limite. O live nos cortaram. Então acho que o Instagram está querendo tirar a gente daqui. Então é isso, gente. Vamos marcar mais lives de vez em quando. Vamos! O Instagram não deixa fazer lives com várias pessoas. Com várias, né? Que seria uma delícia para estar entrando e ficar debatendo. É, isso é ótimo. Não é chamar as meninas e tudo mais. O Zézinho. Mas uma hora vai. Eles já devem estar estudando isso aí. Agora com esse aplicativo Zoom eles devem estar estudando isso. Está tudo bem com a sua família? Sou pai? Graças a Deus. Graças a Deus. Pai está virando. Todo mundo isoladinho, quietinho, em suas casas. Os cachorros adorando. a gente 24 horas aqui. Vai ser duro, hein? Minhas cabeleiras. Nada de doença. Não vai ter doença. Gente, falei pro, vou ter que aprender a cortar o meu cabelo enorme já aqui. É engraçado. Você fica em casa, trancado, já quer inventar moda, né? Já estou pensando em raspar aqui, não sei, fazer alguma coisa. Ah, dou maior apoio. Eu não posso fazer isso. vai que volta daqui a 10 dias. Não vai voltar daqui a 10 dias. Adoraria, né? É, eu também acho que não. Adoraria. Ah, e o Proença, falamos de você agora. Falamos de você agora, é. Falamos de você agora. Ai, que lindo. Proença, eu falei só muito tempo. Tamanho dessa cabeleira, Proença. E que eu ia falar, e, nossa, quinta-feira eu acordei, quinta ou sexta, não sei, eu acordei, e eu jurava que eu tinha tido um pesadelo, né? Eu falei, não, que bom, foi um pesadelo. Tudo isso aconteceu, foi um pesadelo. Aí eu levantei, comecei a suspeitar que não era pesadelo. Aí eu liguei a televisão, falei, ai, não era um pesadelo, é verdade, é a vida. É a vida. A gente vai ter que ficar trancado aqui. É. Vamos, vamos tentar com os melhores pensamentos, né? Para que a gente passe por isso, da forma menos sofrida, né? Porque não tem jeito. É isso, tem que existir, o mundo inteiro. É. Tentando ajudar, e através das correntes, dos projetos, das doações, que tem tanta gente precisando, né, Daniel? Olha, gente, fiquem em casa. Fiquem em casa, é muito importante, porque você viu agora o prefeito de Milão. Ele, no começo da pandemia, ele disse, não, Milão tem que continuar funcionando. Milão não pode parar. fez campanha na televisão. Agora lhe pedi desculpas, porque morreram 10 mil pessoas na Itália. É. Fiquem em casa. E a Itália, que tem condições financeiras e de saúde, né? Não é, gente? Porque daqui a pouco, daqui a pouco você pode estar com qualquer outra doença, entendeu? E os hospitais não vão poder te atender. É. Então, assim, de repente alguém tem um ataque cardíaco, tem um infarto, quebrou uma perna, alguma coisa. não vai ter como você ser atendido, né? Então, é muito importante a gente ficar em casa, para que não aumente os números de casos de Covid-19, né? E as pessoas possam ser, as que se contaminaram, possam ser atendidas. Atendidas. No sistema de saúde, né? É. Exatamente. E outra, cuidado com os acidentes domésticos agora, entendeu? Na hora de cortar alguma coisa com faca, e não sei o quê, subir escada. Ah, entendi. Cuidado, porque assim, tudo que a gente não precisa agora é acidente doméstico, né? E não vai ter como ser tratado no hospital, né? É. É. É isso, meus queridos. Um grande beijo para todos. Todo mundo em casinha, vamos aproveitando aí essa temporada, e que seja breve para a gente estar de volta logo, logo. E onde eles podem assistir o reality do Otaviano durante a quarentena? Olha! GNT. GNT. Tem um aplicativo do GNT, tem um que é dentro da Globosat, que é para baixar, mas reprisa muito, né, Daniel? Ontem, hoje, por exemplo, reprisou de novo o terceiro episódio. Eles têm essa metodologia de reprisar, né? O terceiro ficou muito legal. A casa ficou incrível. Muito legal. Muito legal. Então, toda terça tem um inédito. Para quem não sabe, é... Conta, divulga aí, Daniel. Para quem não sabe o que é, são famílias humildes, né, que de repente não têm condições de fazer uma reforma, precisam reformar a casa, a casa saqueando os pedaços e tal, aí chega o Otaviano, super-herói, com uma equipe de arquitetos e dinheiros, e fala, olha, nós vamos realizar o sonho de vocês. Tira a família dentro das casas, leva eles, sei lá, para uma semana fora, para ir para um spa, fazer uma viagem, e eles têm uma semana para transformar aquela casa inteira, né? Então, você acompanha todo o processo de transformação da casa, e também você acompanha a personalidade daquela família, e no final do programa, eles voltam para a casa, envolvem toda a comunidade, todo o bairro, eu sou fã do programa. É o Extreme Makeover, gente, Brasil, que estão perguntando, e assim, o que eu acho lindo de ver, é que eles reformam também, as vidas, e as almas daquelas pessoas, porque, tipo, segundo o programa, que era pai e filho, eles tinham perdido a mãe, eles colocaram eles, eles numa programação, que eles se reconectaram, eles foram remar juntos, faziam atividades juntos, aí eles depois falaram, poxa, a gente estava aqui dentro da mesma casa, e há anos a gente não tomava café da manhã juntos, há anos a gente não parava para conversar, então, tem por trás também, todo um trabalho de reconectar essas pessoas, sabe? É muito bonito, muito bonito. É muito legal, assistam, viu? A Débora Ciro está aqui, a Camila Camila também está aqui. Débora estava fazendo comida para a Maria Flor, dormiu ela, Débora? querida, vamos fazer um live, Débora, um dia desses? Boa! Vamos! Eu fiz com a Ju, na semana passada, e aí a gente faz, vamos fazendo, vamos fazendo, né? É, gente, vamos fazer, vamos criando aí, porque, ó, vai estar bombando aqui, nas redes sociais. Daniel, beijo de novo. Eu vou parar de fazer lá, você tem que começar a engordar muito. Você tem que começar a engordar? Eu já engordei uns 3, 4 quilos já. Mentira! Mentira! O meu perfil, meu perfil, aqui não é muito. De frente é pior. Mentiroso! Até parece. Então, gente, beijo enorme, beijo para você, que você nos acompanhou. Espero que tenha gostado. Amém. E vamos ficar em casa, esperando se passar. Isso aí. Em casinha, pessoal. Obrigada aí por hoje, pela audiência. Beijo, gente. Beijo enorme, amor. Boa noite, gente! Beijos! Como é que se liga aqui agora? Eu aperto aqui? Eu sei. Não sei.